Olá, crianças! Mais um Conect Kids começando hoje. Fecha os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada por mais um dia na tua casa, na tua presença. Obrigada por mais um Conect Kids. Obrigada por cada família, cada criança que está assistindo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém! E esse mês de agosto nós vamos falar sobre mordomia. Mordomia. Escreve aí. Mordomia. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Hum, é uma palavra diferente, né? Mordomia. Isso mesmo. Lá no dicionário, mordomia vai dizer que é aquele que administra o bem de outra pessoa. Pessoa. Aquela pessoa que cuida da casa de outra pessoa, que cuida das coisas de outra pessoa, que não é dela. Esse é o mordomo. E hoje nós vamos falar sobre mordomia e o mordomo. Mordomo é aquele que cuida, que administra das coisas que não é dele, né? E eu vou, vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra, mordomia, sobre ser mordomos. E aqui em Gênesis, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Abre lá. Gênesis capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos ler mais uma vez? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que será que essa palavra quer nos dizer? Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim do Éden. Isso quer dizer que o jardim não era de Adão. Era de quem? Quem criou o jardim? Deus. Isso mesmo. O jardim era de Deus. E aí Deus colocou Adão para cuidar do jardim. Isso quer dizer então que Adão era mordomo agora. Por quê? Porque ele ia cuidar de uma coisa que não era dele. E era de quem? Isso mesmo. De Deus. Ele ia cuidar daquilo que não era dele. Mas era de Deus porque foi Deus que criou, não é mesmo? Então, Adão teve que ser um bom mordomo. E o que o mordomo faz? Ele cuida, ele zela, como se fosse dele. E vocês sabiam, crianças, que todos nós também somos mordomos de Deus? É isso mesmo. Nós vamos falar sobre a mordomia, sobre o cuidado de todas as coisas. E nós somos mordomos de Deus também. Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar de todas as coisas, isso se estendeu até nós. Então, até hoje, nós temos que continuar cuidando. Cuidando do quê? Do meio ambiente. Cuidando da nossa casa. Cuidando das pessoas que Deus colocou do nosso lado. Cuidando do nosso corpo. Cuidando dos nossos bens, das nossas coisas, do meu celular, do meu brinquedo. A gente tem que cuidar. Então, desde quando Deus colocou Adão no Éden, Ele estendeu isso para todos nós. Nós devemos continuar cuidando das coisas que Deus criou. E é sobre isso que nós vamos falar durante todo o mês de agosto e um pouquinho de setembro. Então, fica ligadinho para saber mais sobre mordomia, sobre esse cuidado. Que Deus nos deixou como administradores das coisas que não são nossas, mas são dele. Como será que você está cuidando das coisas de Deus? Das coisas que Deus deixou aí para você cuidar, hein? Vamos falar mais sobre isso nos próximos Connect Kids. Então, fica ligadinho que nós vamos falar sobre cada coisa que Deus deixou para você cuidar. Será que você está sendo um bom mordomo? A Bíblia vai dizer que José foi um super bom mordomo. Ele cuidou das coisas do chefe dele, do rei, como se fosse dele. Cuidou com bastante carinho. E você? Como está cuidando das coisas que é de Deus? E esse foi o nosso Connect Kids. Mas não vamos embora. Vamos brincar! E o que será que nós vamos brincar hoje? Eu estou ansiosa. Vem! Vem, Gameplay! Vem, Gameplay! Essa brincadeira é o seguinte, pessoal. Essa brincadeira é de união e equilíbrio. Nós precisamos ter união, amar uns aos outros e ter equilíbrio também em tudo, né? A nossa vida tem que ser equilibrada. Não muita raiva, não muita alegria, não muita despeza, não muito choro. E bararei! Então, o que nós vamos fazer? Eles vão brincar agora em círculo. Tem que soltar a vassoura e tem que pegar do amigo. Então, a importância de cuidar do amigo. E vou mostrar para vocês como que é. Um, dois, três. Troca! Vocês perceberam como que é, né, gente? Quem deixar a vassoura cair, perde o jogo. Então, pega uma vassoura, aí vocês podem brincar de dois também. Então, pega uma vassoura, pega aí o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo. E sabe aquele tempo vago na escola? Também dá para brincar. Ensina a professora. Vamos lá, então. Um, dois, três e troca! Um, dois, três e troca! Isso é cuidado com as coisas que é do amigo. Então, eles não podem deixar cair as coisas do amigo. Então, vamos lá. Troca! Agora, a gente vai complicar. Mas vamos rodar sentido horário, anti-horário, não sei que horário. No horário, o que vocês... Assim. Vamos lá. Um, dois, três, troca! Ui, a Laurinha foi para o lado errado. Troca! Vai, Laura! A Laura, o Pedro derrubou. Na verdade, o Pedro derrubou primeiro, depois a Laura derrubou. Vamos lá, Manu e o Enzo. Agora, Laura e o Pedro derrubou, então sai da brincadeira. Cuida das coisas que é do amigo. Um, dois, três e já. Troca! Seu celular! Faz de conta que é seu celular. Um, dois, três, troca! 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 Já viu, gente? Falou que é celular, então, ele se muda como se fosse a vida. Troca! Aê, gente! Vocês gostaram? Vem, Laura. Vem, Pedro. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos dar um tchau para o pessoal aqui, ó. Vem, Manu! E esse foi mais um... Conect Kids! Vamos dar um pulo? Yes! Tchau! Tchau! Tchau!